com a Ana Carolina de Lima, porque a Ana traz pra gente informações do comércio por lá. Ana, vou contar pra você, a gente acabou de ouvir uma imagem ao vivo da outra Ana, Ana Vaz, no centro de Florianópolis. Movimentação intensa, parecia dia comum, embora Florianópolis seja a única cidade que não liberou o comércio. Aí em Lages tá liberado, mas o movimento, como é que tá, hein? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Olha só, aí tá parecendo o dia comum, né? Aqui o movimento tá tão grande que não parece nem dia comum. A gente tem a impressão de que em dias comuns tem menos gente nas ruas. Vocês sabem, a gente tá ao vivo praticamente todos os dias aqui nesse horário no SBT Meio Dia. E aqui na Praça João Costa, a movimentação é sempre bem amena. Hoje tá muito movimentado um fluxo de muitas pessoas, bastante gente realmente passando por aqui. A gente também observou muita gente nas lojas, até principalmente nas lojas de roupas. A gente vê que as pessoas estão comprando bastante aqui em Lages. Mas eu trago um panorama sobre isso pra vocês nessa reportagem agora. E a gente tá acompanhando desde cedo como tá essa movimentação aqui no centro comercial de Lages. Olha só. A quantidade de pessoas nas ruas surpreendeu até os lojistas. Um movimento bastante intenso no centro de Lages. Muitos usavam máscaras e até luvas. Já outros, nenhum tipo de proteção. A maioria das lojas estava orientando os clientes à higienização e limitando a quantidade de pessoas dentro do mesmo ambiente. Todo cliente que chega, a gente tá higienizando ele antes da entrada. Todos os equipamentos também estão higienizados. Os nossos colaboradores todos estão usando máscaras, luvas. E tá sendo respeitado o distanciamento também pra que a gente possa até manter as normas e trazer segurança pros nossos clientes e também pros nossos colaboradores. Nessa loja de aviamentos, a fila foi grande desde o início da manhã. Essa é uma das poucas lojas da cidade que vende material pra confeccionar máscaras de tecido. Esse é o motivo da procura. Desde semana passada, o governo autorizou a venda online, então a procura já foi muito grande. A gente não tava nem dando conta das mensagens que a gente recebia, devido a gente vender a matéria-prima pra produção das máscaras de proteção mesmo. Então, tecido, elástico, são produtos que estão, é 90% do que o pessoal tá procurando. E com tanta gente, muitas filas se formaram pelas lojas do centro. Mas quem precisou esperar, não reclamou. E acho que tentar a fila, a gente enfrenta toda a vida, é quase que normal na nossa vida, né? Tipo, banco, essas coisas, lotérica, tudo fila. Então, tem que esperar. Tem que esperar. Algumas lojas permaneceram com as portas fechadas. Mas a maior parte do comércio esteve assim. Portas abertas e muito movimento. Então, como vocês puderam ver, bastante movimento já desde o início da manhã aqui no centro de Lages. Vamos aproveitar pra atualizar a situação do coronavírus aqui em Lages. No momento, são nove casos confirmados de Covid-19. Esse último caso que foi confirmado é um profissional da saúde. Um profissional da saúde que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Lages. Ele foi infectado com Covid-19. Inclusive, vocês podem conferir nas imagens, esse profissional, ele esteve na unidade de saúde do bairro Santa Catarina, aqui na cidade. Essa unidade de saúde, ela foi fechada. Já nessa segunda-feira, a unidade nem abriu.